Nossa história Só nos julga quem É perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz Que a gente passou De ruim que não pode mais Você ninguém escolhe Um grande amor Nem erra por querer Não tem sofrimento e sentido Foi Deus ou o destino Que juntou O amor você ia O que aconteceu ou eu faço Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Tomei te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu, meu, é seu também Calibre Nossa história Também Tem o lado bom do amor Só nos julga quem É perfeito e nunca errou É entender o amor Só quem ama é capaz Do que a gente passou De ruim que não pode mais Você ninguém escolhe Um grande amor Nem erra por querer Não tem sofrimento e sentido Foi Deus ou o destino Que juntou O amor você ia O que aconteceu ou eu faço Vai, galera, lembra Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis Eu sempre o que eu quis Eu te espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu, meu, é seu também Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu, meu, é seu também O que eu não sou É meu, é meu, é meu É meu É meu